Vamos lá Vamos lá Nossa maneira Aprender, bater, peça, curtir a bandeira Ralar com sua noite inteira Até o sol raiar Eita, arrasta a pé gostoso, menino Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Lançar nossa maneira Aprender, bater, peça, curtir a roteira Ralar, puxar a noite inteira Até o sol raiar Vamos lá 1, 2, 3, manchera 1, 2, 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2, é 3, é 1, é 2 Até o sol raiar Uhul! Dá-lhe, Canários do Reino! Ao vivo! Se bom, Chico Matos! Sonhei que eu era Balão dourado E deprissado no canto Estrelado do céu Eu vi ao povo Cantando embalado Como na ginga De um carrocelo Meu sonho eu via